Sobre o cuidado com os filhotes, só com os filhotinhos, vamos esquecer a mãe agora, a mãe está aqui, mas vamos falar dos cuidados do nascimento até o desmame. Primeiro cuidado nós falamos que é acabar de fazer, tirar o parto, botar para mamar, tirar as coisas, acabou o parto. Agora o que nós vamos fazer? Manter a temperatura adequada, a higienização do ambiente, o ninho bem arrumadinho para o filhotinho não correr o risco dele esconder aqui por detrás, ou esconder detrás da toalha aqui, não tem que ter um ninho bem organizadinho, um lugar para ele não cair. A mãe cuida disso, mas a gente também tem que dar uma olhada nisso quase toda hora. Quando o filhotinho nasce a gente tem que manter o cuidado com ele até ele poder começar a enxergar. Enxergar e ouvir, gente. Quando que o filhotinho começa a enxergar? A partir dos 15 dias de idade o olhinho dele abre. Dá para você saber a idade do cachorrinho, se você vê lá o olhinho está aberto, já está com 15 dias. Quando que ele começa a escutar, gente? A partir de 10, 8, 10 dias ele começa a escutar. Ele não escuta nada no comecinho, não tem visão nem audição. Então nós temos que ter cuidado para ele amadurecer. E aí ele vai só mamar na mãe, gente. Durante esse período de 0 dias até lá para os 30 dias de idade, o adequado é que ele só mame na mãe. A partir de 15 dias, 20 dias, ele já começa a ter a deglutir. Então nesse período, a partir de 22, 23, 24 dias de idade, a gente pode vermifugar o filhotinho. Dá um vermífagozinho, estou falando no outro vídeo aí. É um vermífago de suspensão oral, é 1 ml por quilo, dá para você pesar esse bichinho, ele pesa 150 gramas. Então 200 gramas no máximo. Aí você dá 0,2 ml de vermífago no cantinho da boca. E tem que ter cuidado, porque ele não sabe deglutir direito, espera ele lamber aquilo ali e está vermifugado. E a primeira dose de vacina, gente, é a partir de 30 dias de idade. Tem até uma vacina que nós podemos aplicar, que é a vacina de pneumonia, que ela pode ser aplicada. Ela via nariz, ela pode vacinar a partir de 23 dias de idade. E a DP-PUP, que é para parvovirose e sinomose, a partir de 30 dias. Então quando nós começamos a vacinar os filhotes, a partir de 23 dias. A KC, você pode diluir ela e pinga no narizinho dele. Ela está vacinada a partir de 23 dias. A KC, a DP-PUP, que é para parvovirose e sinomose, são as doenças que mais matam os filhotes, é a partir de 30 dias de idade. Pode dar a partir de 28. Então vermifugação de 25 a 28 dias. Vacinação a partir de 23 dias com a KC. A DP-PUP a partir de 30 dias. E introduzir a papinha de desmame, gente. A partir de 25 dias de idade, que o animalzinho já começa, você pode pegar a papinha de desmame, faz uma papinha e começa a dar para eles. Eu falo muito que a papinha é muito gostosa. Se você não souber fazer isso, a mãe vai comer a papinha toda e você vai achar que o filhote está comendo. Põe uma vasilhinha mais baixinha e deixa eles comerem. Quando ele começa a alimentar, eles sobrecarregam a mãe. Nesse caso aqui, gente, nós temos só dois filhotes. Mas imagina uma mãe com 10 filhotes. Ela fica muito sobrecarregada. Então a ração dela tem que ser uma ração de qualidade boa. A quantidade de proteína tem que ser uma quantidade muito boa. O nível de proteína de uma ração de uma mãe para desamamentar é 28%. O ideal é ser de 25 a 28% de proteína. Além do caos, tudo está balanceadinho ali para isso. Então a mesma ração que é feita para dar para o filhote é para dar para a mãe desde o dia que ela pariu. Aliás, antes, quando ela começou lá, você achou que ia estar gestante, já começa a dar a ração de filhote. Os filhotinhos vão desenvolver na barriga. Então vamos, cuidado com os filhotes. Então o primeiro passo é dar a vermícola entre 20 dias e 25 dias de idade. introduzir a papinha de desmame a partir de 25, 28, 30 dias de idade. Vacina em KC, que é a de gripe, a partir de 23. E a DP-PUP, que é a dupla papavorovol e sinomose, a partir de uns 30 dias de idade. Nós vamos falar aqui agora da janela de abertura. Nós vamos falar de uma coisa, o que a gente faz, por que a gente não sai com os filhotinhos de casa, não deixa eles ter contato com outro cachorrinho, até lá para os 60 dias de idade. Nós vamos falar sobre isso, da janela imunológica, vamos falar de vacina. Mas aqui nós estamos falando dos principais cuidados com os filhotinhos. A gente pediu aqui, os filhotinhos devem mamar na mãe, exclusivamente o colostro. Vai mamar um leite da mãe só, a partir de 22 de idade. Tem que ajudar o filhotinho a mamar, botar ele aqui, fazer a tosinha, limpar e botar para mamar. Com 25 dias a gente introduz a papinha de desmame e ali com 40 dias eles já estão comendo a ração. Às vezes tem cachorrinho com 30 dias, com 35, 45 dias, já está comendo a ração seca. O cachorrinho não precisa. A mãe não tem dente. O cachorro normalmente não mastiga a ração. Ele pega o peletezinho ali e engole ele. Tem cachorrinho que já está, uma raçãozinha de filhote, para um cachorrinho de porte pequeno igual a esse aqui, você vai comprar uma ração de filhote, e o pai, o peletezinho, ele vai começar a comer, e dependendo da situação já dá para tirar ele da mãe a partir de 40 dias de idade. O ideal mesmo é tirar com 62 dias depois da segunda dose de múltipla. Ele vai vacinar a múltipla com 45 dias e repete 21 dias após. Esse é o procedimento correto, que aí ele já está, na verdade, basicamente com 4 doses de vacina. Eu, às vezes, pego o cachorro aqui com 3 meses sem nenhuma dose de vacina. Isso é um risco muito grande. Então, a gente falou aqui dos cuidados com os filhotes, a partir do nascimento, a gente tem que ter cuidado com os filhotes desde o dia que for gestante. Mas nós falamos a partir do nascimento. Manter o aquecimento, a higiene adequada, o ninho adequado, a mãe em um lugar tranquilo, ver, enxugar os filhotinhos a partir de 20 dias de idade, em 20 dias, 25 dias de idade, vacinar a KC com 23, a dupla a partir de 30 dias e depois com 45 dias a múltipla. E aí nós estamos no caminho correto. A mãe tem que estar protegida com as vacinas, ela já está enquadrada com as vacinas adequadas, mas nós falamos hoje exclusivamente dos filhotes. Quando que eu dou o vermífago? Quando que eu dou a primeira dose de vacina? Isso é importante, procure pelo seu veterinário ele vai te orientar. Aqui tem as orientações básicas, aqui o que eu uso, aqui na verdade, é essas orientações que já existem as vacinas, as vacinas é a coisa mais importante da vida do cachorro, a mãe tem que ser vermifugada junto com os filhotinhos, tá gente? Quando os filhotes foram vermifugados com 25 dias de idade, com 20, 25 de idade, já dá o vermífago para o cachorrinho também e para todos os outros que estão no ambiente. Combate a pulga e carrapata, a mãe não pode ter pulga, hipótese nenhuma, então essa pulga e carrapata tem que ser combatido antes dela ficar gestante. Existem produtos que você pode pingar aqui no dorso, não tem efeito colateral nenhum. Existem até produtos que você pode passar com os filhotinhos para pulga e carrapata a partir de 2 dias de idade. Fipronil, gente, pode ter usado spray a partir de 2 dias de idade no cachorro, não tem contraindicação. Então olha que bacana, cada dia que passa nós estamos aprimorando mais, aprimorando mais, nós estamos aqui dando uma aulinha de como cuidar dos filhotinhos após o nascimento. Cuidar dos filhotinhos após o nascimento é obrigação da mãe e nossa, de quem é o dono do cachorro. Tem que dar uma olhadinha toda uma, duas, três, quatro vezes por dia, ver se a mãe está alimentando direito, se os seus filhotinhos estão alimentando, se os filhotinhos estão crescendo proporcionalmente. Olha aqui, os filhotinhos nasceram metade disso aqui, em 2 dias, eles quase dobraram de tamanho e peso. Nós vamos pesar eles agora e vamos mostrar para vocês que daqui a 4 dias eles vão estar quase que dobrados o peso. Que Deus abençoe a todos. Bom, se você tiver uma balancinha em casa, pesa o filhotinho ali no dia que nasceu, pesa ele 2, 3 dias para ver se ele está desenvolvendo correto. Isso é muito importante. Uma balancinha dessas balancinhas que colocam na cozinha, que pesa o açúcar, qualquer coisa toda, pode usar ela para pesar e ver o desenvolvimento dos filhotinhos e ver como que eles estão indo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham aprendido aí, e nós vamos falar agora do próximo passo das vacinas dos filhotes. Quais são as primeiras vacinas e como, nós já falamos um pouquinho, nós vamos desenvolver essa questão da vacina e por quê. Por que os filhotinhos não devem sair de perto da mãe, ter contato com outros cachorros, por que não devem fazer isso durante o período de, ali nos 2, 3 primeiros dias de idade. É bom evitar que o seu cachorro tenha contato com outros cachorrinhos, até para não pegar uma doença e vir à obra. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, cliquem em nosso canal aí, dá um okzinho, vê se você gostou, se você gostou do nosso vídeo, nós vamos estar gravando mais vídeos aqui para quem gosta de animais, gente, isso aqui é um filé mignon. Nós estamos falando de uma maltezinha, nós vamos falar de todas as raças. Que Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem com Deus. nós vamos falar de todas as raças. nós vamos falar de todas as raças. que nós vamos falar de todas as raças. E aí,